Configurações do rádio Pioneer Mixed Tracks e hoje finalmente então a gente vai falar sobre o sistema de Mixed Tracks como é que ele funciona para que que ele serve e como é que a gente vai configurar ele aí nos aparelhos tá bom eu sou Fábio Fiorez professor do curso de instalação de som aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança se você curte esse assunto tanto quanto eu pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo de toda semana eu vou estar postando vídeos sobre a instalação de som autoelétrica e administração de oficina conhece alguém que curte esse conteúdo compartilha com ele também tá com alguma dúvida em qualquer outra coisa de autoelétrica técnica ou instalação de som vai na rede social aí da sua preferência digita lá o problema que você tá tendo e Upmotors com certeza vai aparecer um vídeo meu aí te explicando como resolver esse problema beleza inicialmente eu quero falar o que que é a função Mixed Tracks né não é simplesmente o modelo do rádio o Mixed Tracks é uma função que o rádio tem que como o nome já meio que pressupõe né ele mixa as músicas antes de trocar uma pela outra tá então além de fazer esse efeito de mixagem ele ainda tem outras funções como deixar o rádio mais colorido piscante dependendo do modelo do rádio e isso tudo que a gente vai ver agora nesse aparelho aqui e também uma gravação especial que eu fiz ali um outro modelo de aparelho que tem algumas funções a mais que esse aqui não tem e eu quero mostrar então para que você conheça todas elas né então beleza vamos olhar lá no aparelho beleza vamos lá então conversar sobre o sistema Mixed Tracks desse aparelho aqui vou ligar ele tá vou colocar no volume baixo baixo para a gente não não ficar com muito barulho aqui né vou desativar a função vou voltar para outra música aqui beleza então seguinte a principal função do sistema Mixed Tracks é passar de música com efeitos né então eu vou levantar o volume aqui ó vou trocar de música com sistema Mixed Tracks desativado vou trocar de música repara bem como é a troca de música simplesmente trocou de uma música para outra né vou fazer de novo ó vou levantar o volume vou fazer de novo simplesmente acabou uma começou outra tá tudo bem baixar o volume vou voltar para outra música beleza agora vou ativar a função Mixed Tracks nesse aparelho aqui tem um botãozinho Mix aqui ó ativo ele vai começar a começar a se fresquear aí né troca as cores fica piscando ativa os gráficos lá no meio tá então essa é a função de interface gráfica do sistema Mixed Tracks agora olha a diferença de quando a gente troca de música tá vou levantar o volume agora vou trocar de música presta também atenção quando eu trocar de música ele dá um efeito e começa a próxima música vou trocar de novo ó beleza de novo ele sempre dá esse efeito no meio quando eu for trocar de música tá esse é um efeito do sistema Mixed Tracks tá além de trocar de cor ele ainda dá esse efeito no meio da música lembrando que tem que estar no USB tá para ele poder fazer isso se ele está no FM não faz e CD também não faz tem que ser no USB ou cartão de memória né lógico esse aqui tem SD cartão de memória então ó se eu botar o volume no zero ele para a piscada aqui e se eu levantar o volume ele começa a fazer mais ou menos conforme a música então é bem bacana os efeitos aí do sistema Mixed Tracks agora vamos dar uma olhada no outro aparelho que tem outras funções de Mixed Tracks que esse aqui não tem como a gente mudar bom então esse Mixed Tracks aqui ele tem essa função que eu quero mostrar agora como é que ela funciona esse aqui é um 1780UB agora eu vou desligar a lanterna para ele não ficar dando reflexo aí aí fica melhor vou ligar ele ó beleza o aparelho tá tocando aí né aí pegou o foco aí seguinte quando eu trocar de música ele só troca de uma para outra sem sem nenhum efeito nem nada né eu vou trocar para a próxima vou voltar lá beleza a música que a gente vai usar de base é essa aqui e a próxima tá vou trocar de novo sem efeito nenhum então para uma começa a outra essas músicas aqui até elas tem pouco delay entre uma e outra mas tem músicas em que demora bastante de uma música para outra quer ver ó vou trocar para a próxima trocar de novo de novo fica bastante tempo em silêncio e isso se você tá tocando uma festa é ruim né a galera não gosta quando fica em silêncio beleza agora eu vou ativar a função Mixed Tracks que é aqui no botãozinho 3 em cima dele tá escrito Mix ali ó vou ativar ele vai aparecer na tela Mixed Tracks uma piscada e tal agora quando eu trocar de música ele vai fazer a função Crossfade que é baixa o volume de uma e começa a reproduzir a segunda antes de acabar a primeira quer ver ó presta bem atenção não ficou nem um segundo em silêncio porque quando tava acabando a primeira começou a segunda vou fazer de novo ó deixa eu voltar pra música 1 beleza agora eu vou passar pra música 2 ele dá um efeito entre uma e outra né e começa a tocar a próxima música sem nada de silêncio no meio agora como é que a gente ativa isso aí tá eu vou aqui no meio vou correr até Mixed Tracks aí ó ativo aí aqui tem uns padrões tá se eu entrar nessa opção ele vai baixar o volume quando eu troco de música ou ele vai só baixar o grave ou ele vai às vezes volume às vezes grave eu prefiro baixar o volume então eu deixo nessa volta agora eu giro eu tenho efeitos de display tá efeito display tá desligado se eu ligar ele aí o display eu vou voltar lá pra música ó o display vai ficar com uns efeitos tá aí ó ele vai ficar sempre com esses efeitos eu levanto o volume ele mostra o volume e depois volta pro efeito aí ó vou trocar de música troquei de música mas segue o efeito aí eu não gosto muito desse porque ele não mostra a música né tá então eu vou voltar lá e vou desabilitar o efeito de display efeito display off beleza deixa eu sair só pra baixar o volume aqui agora eu quero mostrar aquele efeito que mistura uma música com a outra que é o efeito cut que é corte né então aqui ele tá habilitado então ele mistura uma música com a outra mas se eu desabilitar e voltar lá ó vou trocar de música terminou uma começou a outra sem sem aquele aquela mixada né de misturar uma com a outra no finalzinho vou passar pra próxima de novo beleza então isso aí é a função mais importante ao meu ver pra quando a gente tá tocando uma festa tá então é a opção cut do mix tracks efeito cut corte né lembrando que não são todos os aparelhos que tem isso aqui por isso que eu tô mostrando nesse né porque o meu aí da bob não tem reprodução curta ou ele tá desligado ou você seta aqui quanto tempo da música você quer que toque um minuto um minuto e meio dois minutos dois minutos e meio três minutos ou desligado eu recomendo deixar desligado né se a música tem mais de três minutos você vai cortar ela no meio e se deixar em um minuto aqui quando a música chega em um minuto já troca pra próxima tá então eu recomendo deixar isso aqui desligado padrão mix no sound level efeitos de display desligado que daí você consegue ver em que música que tá né e o efeito de corte ligado então fica aquele efeito bacana de quando troca de uma música pra outra ele não deixa em silêncio a tua festa né vou trocar de novo aqui isso aí vou voltar lá pra primeira música vou trocar de novo repara que antes de terminar a primeira já começou a segunda vamos de novo beleza então essa é a função cut cut desse aparelho aqui mix tracks 1780 beleza a gente fica por aqui então com a nossa série regulagens do radio Pioneer Mix Trax espero que você tenha gostado e até já tchau tchau